E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo, ex-numarmitex? Agora pronto, de volta trazendo as melhores imagens da internet. O tópico de hoje é, se tem placa, tem história. Já começamos com essa daqui. Em caso de incêndio, saia do prédio antes de postar nas redes sociais. Pois é, sempre bom avisar, né? Tem gente que ao invés de sair correndo, prefere ficar parado tirando foto do perigo. Se fosse eu, já teria corrido pela minha vida. Depois tirava a foto. A Malance está certa. Nossa, eu imagino o tanto de gente incrédulo com o peso dela. Se botou isso é porque teve gente querendo descontar no farmacêutico. Atenção crianças, favor não trazer... Armas pra escola. Eu tô com medo de saber o contexto por trás dessa placa. O pior é que eles não botam alunos. Eles botam crianças. Pra mim, criança é dos 14 pra baixo. Só lembrando que a gente não sabe o tipo de arma que foi trazido. Eu espero que seja uma Nerf, uma Airsoft, porque se for uma arma de fogo... Vixe, Mary. Nunca nem pensar porque isso me dá coisas. Proibido bater nos comediantes. Léo Lins esteve aí, foi? Rafinha Bastos, Fábio por café... Respeite nosso trabalho. Não bata nos personagens. Eita, coitada da carreta furacão. Deve ter acontecido num baita quima aqui em Garal, viu? Os caras não tem um dia de paz. Alguém surtado louco é querer bater nos caras. Eu já vi um relato que foi contado no canal do Milho TV. De um cara que, na época que aconteceu, era criança. Foi encher o saco de alguém que tava vestido de chapulim colorado. Aí deu uma rasteira na criança. Eita, meu pai. Deveria ter usado aquela marreta, né? Se é bate e faz pinte. Proibido palavras de baixo calão. Principalmente na hora do parabéns. Eu só tô imaginando a cena. Um lugar cheio de gente. Aí vem uns caba cantando. É p... É p... É... 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 Rá... Tim... Bunda. Tá bom. Regra de convivência. Não pode beliscar, não pode chutar, mostrar a língua, não pode molder. Não pode dizer que vai matar os colegas e os tios da van. Moleque, eu já ia dizer que tem criança de 5 anos que faz coisa muito pior do que isso aí. Mas o final já me economizou a saliva. Presum que isso daí é um transporte de fundamental, né? Esse tipo de placa diz mais a respeito dos pais do que da criança, né? Já que não vai dar seta, pelo menos aponta com o chifre pra qual lá tu tá indo. É o tipo de placa que funciona em qualquer cidade do país. O motoboy deve ter se reparado com um bocado de barabeiro por aí. Aqui no Ceará também, ô, educação, trânsito de fortaleza, não se vê nas esquinas. Não sei como que é a situação aqui da floresta, mas semana passada eu fui na aldeota, veio tipo 5 ou 7 carros e não dava seta pra qual lado ia. Eu acho que umas 3 na ida e 2 na volta. Corte de criança com cão no couro, 100 reais. Corte de criança anjinho, 10 reais. Ó, a regra deveria valer pra tuto. Raposo também, por 10 reais, ô, tá bom demais, cê é louco. Dá uma parada do meu pelo, deixa o topete e só isso. Ah, sou lá no famuco e cortado. Não, aí cê tá exigindo demais, né, cara? Tua pelo, os que só peste. Tu também é, mano. Não, não, sou não, pode parar. Divagar, filho da pei. Como não obedecer a uma placa tão persuasiva e educativa como essa, né? Aviso, álcool prejudica julgamento. Julgamento? O que que isso tem a ver? Por que que tem um desenho do boneco beijando um peixe? Tão uns boneca andando de jet ski e põe um boneco beijando um peixe. Legal que um dos peixes tá olhando pra eles, né? Vai que tá com ciúme. Essa é a zona livre de espaguete. Sério, espaguete na biblioteca? O que você tá pensando? Volta pra baixo. Ah, então quer dizer que outras comidas podem, mas não pode espaguete. Não faz falta, leva uma pizza, leva um sanduíche, uma feijoada. O que custa a pessoa botar proibida alimentos na biblioteca? Não dê substâncias psicoativas ao bisão. É sério que alguém tava dando droga ao animal? Por que que a pessoa tava dando droga ao bisão? Ah, dá um sumiço na droga pra polícia não descobrir quem usou. O bisão sobreviveu, pelo menos? Sei lá, exatamente o que você tá imaginando. Eu não acredito que teve gente que fez isso. Eu me recuso a acreditar... Minto. O Everson Zóio já fez isso com pinga. Eu não vou descrever a cena. Mas pensa na vergonha desgraçada, viu? Ele já tomou um copo de gasolina. O cara acha que vai virar um relu na Paguma Queen. Cateau. Moleque, que feio que eu não. Eu me pergunto como que esse cara ainda tá no YouTube. Ou melhor, ainda tá vivo. Eu duvido que o Zóio meteria o louco com essa diretriz de hoje em dia. Aviso pros turistas. Não ria dos nativos. Eita, nós será que quem ousou fazer isso ainda é vivo? Aliás, se esse lugar habita nativo selvagem, é o que dá a entender. Então por que que não bota uma placa proibindo a passagem? Né? Não traga seu som pra praia. Curta sua música preferida em outro lugar. Pra que música melhor que o barulho do mar? Finalmente eu concordo com uma placa. Porque pense no povo ruim de gosto musical que é o brasileiro. Nem pra pôr uma bossa nova. Uma música que combine com o clima da praia. Não, aqui no Nordeste bota um forró no último volume que o cantor só resmunga. Eu vou comer, eu vou cagar, eu vou beber, eu vou mijar, vou namorar, vou trair, vou gastar, blá 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 blá. E não é só na praia não. Qualquer esquina tem uma caixa de som de um tamanho de um prédio botando essas bosta pra gente ouvir. Colega, o meu ouvido não é penico não. Se tu quer ouvir tua música, bota fone de ouvido. Bom, se você tem algum tópico interessante de imagem pra gente reagir, deixa aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhada, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho. Obrigado pela atenção e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho